turma tudo bom vou colocar um vídeozinho aqui interessante é para vocês verem tá é um vídeo curto não tem final tá porque o tubo estava marcado é um monitor branco preto vocês vão ver é bem interessante tal a gente fez alguns testes legais por exemplo é como testar um flyback né se o tubo não tá funcionando e sem às vezes sem um medidor de alta tensão aí vocês vão ver lá o arco voltaico tudo bem interessante tá turma então dá para é um vídeozinho que vale a pena esse é visto e também serve como incentivo por exemplo para quem tá começando quem quer fazer alguns testes aí eletrônica né pegar um equipamento aí que tá em desuso alguém jogou fora qualquer coisa assim umas cartinhas e fazer alguns testes brincar treinar né treinar solda né e é bem interessante um método bem interessante é um vídeo antigo tá então vocês vão que a resolução não tá muito boa mas vai servir bem para nossa diversão tá bom então valeu fiquei com o vídeo espero que gostem vou comentando aí que eu vou respondendo tá na medida do possível mas eu respondo tá bom valeu turma fica aí com o vídeo obrigadão e olha só que coisa nojenta pessoal pois é tudo bom pessoal eu vou mexer nesse monitor aqui tá totalmente nojento né mas nada que um banho não resolva e tem algumas probleminhas aqui ó que o cara acho que deixou jogou quando descartou né e tem um selinho aqui de manutenção mas tá aberto mas enfim é porque que eu tô mexendo nesse treco velho aqui porque eu tô achando que esse monitor aqui é branco e preto né então eu quero dar um se ele for branco e preto mesmo for colorido não sei eu acho que é bem antigo esse monitor aqui é bem antigo né vamos ver que eu vou fazer eu não sei nem se tem conserto para falar a verdade né pelo estado dele é para aparentemente tá completo tem os botõezinhos os botõezinhos aqui né mas para variar cortar do cabo isso aqui vai ser complicado porque esse aqui é aqueles cabo de VGA né se não tiver se não tiver dentro dele uma explicação de como se liga esse cabo aqui vai ser muito difícil a gente mexer nisso aqui vamos ver né esse aqui é o cabo de força mas ele tá aparentemente tá completo apesar que ele tá sem parafuso aqui né mas eu acho que esse é um monitor bem bacana porque é um monitor monidata monidata é uma marca aí que fez algum barulho aí nessa época né mas é só pela data de ser bem antigo dele acho bacana a gente pelo menos tentado uma mexida né enfim o que eu vou fazer aqui eu vou abrir ele quero ver como que ele tá por dentro o tratamento detonado né aparentemente tubo tá inteiro só está sujo mesmo eu peguei ele tava num uns caixote de feira jogado lá dentro tinha mamão tinha um monte de porcaria junto mas vamos lá vamos abrir logo esse monitor aqui vamos ver como que ele é por dentro pelo menos a gente vai conseguir saber matar a curiosidade como que ele é por dentro né vamos lá bom dando uma olhada aqui por dentro do monitor é eu suponho que o a manutenção tenha sido feita aqui na parte da fonte algumas soldas meio bolotinhas né ufo feito uma ressolda alguma coisa assim demais não tem nada eu vou virar o monitor aqui porque ele não tem apoio além disso não tem nada mais que aparente ter sido mexido né também não tem muita sujeira por dentro e não tem nenhum componente visivelmente ruim né claro não há garantias que todos estejam funcionando mas a princípio não tem nada que desmereça aqui né o circuito não tem nenhum capacitor perdão tem nenhum resistor aí aquecido nem nada bom o monitor ele é monocromático aqui a gente tem só um transistor aqui ó o que a gente tem só um transistor aqui ó o amplificador né o os componentes aqui também estão legais o tubo também tá bom não tá quebrado nem nada né o monitorzinho monocromático esse aqui na verdade é o cabo da força tá vendo o meu cabo da força e o cabo de dados esse cara aqui ó o db9 esse cara aqui agora preciso ver os padrões se tem qual é o padrão que segue né achar um cabo desse aqui vai ser mais difícil eu não tenho nenhum cabo aí para achar uma sucata é complicado hein eu tenho um monitor velho aí que eu tô meio na dúvida se eu vou tava querendo descartar ele não sei eu vou ver se o cabo como é que é o como é que tá o cabo dele e vou talvez substituo aqui eu queria ligar antes de mais nada queria ligar esse monitor para ver se ele funciona né esse aqui é tranquilo esse aqui vai ser mais complicado um pouco deixa eu ver se eu acho esse cabo aqui peraí olha não deu nem tempo de eu ligar a câmera na verdade eu liguei a câmera um pouco atrasado né eu devia ter ligado junto com a com o monitor e eu perdi a explosão desse capacitor aqui ó de 100 volts 10 micro por 100 volts ele explodiu explodiu depois de um ou dois minutos é que eu liguei na tomada o monitor ele ligou chegou a ligar é um monitor branco e preto mesmo como a gente podia ter visto aqui já né e o vertical dele não tava bom não tava só com uma linha que ficava dando umas balançada então ele tá com problema no vertical mas como eu não tô muito com muitos cuidados né com esse monitor aqui eu fiz a substituição aqui eu vou ligar de novo capacitor esse cara aqui ó esse aqui ó estourou estourou depois de um tempinho ligado pode ser uma falha no capacitor acredito que seja mais uma falha no capacitor né eu vou ligar aqui eu vou ligar de novo o monitor aqui ó vamos ver se explodir dessa vez vamos lá foi da hora viu explodir no capacitor soltou uma fumacê eu acho que eu acho que não chegou a gravar ó aqui ó aqui as ligou tá vendo ele tá demorando um pouco aqui pra subir a imagem deixa eu ver vamos ver se não ó lá não tá aqui tá ligado tá aparecendo imagem não não tá mais aparecendo tá vendo alguma coisa tá ligado aqui ó não tá aparecendo mais a linha não deve ter dado algum B.O. aí no circuito né ok não aparece nada deixar ele ligado um pouquinho pra gente ver se ele não vai arrebentar nada aí passar um pouco a tela né enfim é eu teria o ideal aqui seria eu ligar um tem que ligar algum sinal aqui na televisão né deixa eu pegar o foco ah não aqui ó apareceu ele tá demorando um pouco pra ligar o monitor ele tá vendo a linha aqui ó apareceu uma linha aqui tá no brilho no máximo já o vertical dele não tá operando não bom já melhora um pouco né porque se a gente tem quer dizer que o monitor ele tá ligando foi uma falha no capacitor mesmo agora eu vou colocar um vou tentar abrir essa imagem aqui ver qual que é a parte do vertical do monitor vou ter que seguir aqui pelo pelos fios né chegar no circuito vertical aqui e fazer um uma análise dele ver se ele tá sendo alimentado provavelmente tá esse transom não deve ter muita ó esse capacitor aqui ele tá parece que ele tá sujo em cima né não sei se sujeira ou se é o ideal aqui mesmo é fazer uma troca né desses capacitores tudo pra deixar zero bala o problema é que não sei se vai compensar eu preciso primeiro fazer uns testes aqui mas sumiu a linha sumiu a linha hein gente bom eu vou desligar o monitor aqui porque não adianta também ficar com ele ligado com a linha ali né eu não quero fazer muita intervenção nele porque eu não sei se ele vai vai operar se ele tá com foco né às vezes ele tá sem foco mas o tubo tá ruim enfim N coisas mas eu quero dar um primeiro eu vou arrumar o vertical colocar um sinal se tudo for se ocorrer bem aí a gente vê como que a gente faz com esses capacitores ó tem um capacitor não polar aqui ó já vi que tem um BO ligado fiz uma substituição aqui de alguns capacitores aqui do vertical né meteu um CEzinho TDA 1170 pra fazer a deflexão vertical e eu troquei alguns capacitores que estavam bem ruins na área do vertical com certeza não iriam funcionar não iria funcionar ó esse aqui tem dois eles estão enrugados até o corpo dá pra ver que tá enrugado tá vendo tem enrugadinho ele tá que nem tivesse uns tivesse criado umas bolas assim por dentro umas bolotas ficou bem estranho e aqui em cima como é que tava vazou tudo aqui embaixo também ó ele tem uma cola né ele tem essa cola esse aqui é o pior de todos esse aqui também tá ruim ó esse aqui é esse marronzinho é cola tá mas tem esse branquinho é o que vazou do o eletrólito ó esse aqui também dá pra ver como é que por dentro ele tá que nem tivesse uns charlado algum alguma coisa por dentro e tivesse saindo pra na textura aqui pra fora né aqui também tá bem vazado troquei mais alguns esse aqui eu só troquei mesmo porque ele fazia parte do vertical meu filtragem do vertical caiu indo tudo aqui mas a princípio não tá ruim um teapo né que engraçado né que ironia os teapos parecem estar bons os matsushita parecem estar estragados aparenta ser matsushita né troquei mais alguma coisa aquele capacitor da fonte ele tava ele tava um pouquinho feio aqui ó troquei mais alguns também esse aqui é o mesmo caso enfim esse aqui eu troquei porque era o do vertical também acho que ficou melhor ainda assim eu deixei acho que uns dois aí na na área do vertical esse aqui foi o que explodiu quero dar uma ligada só pra gente ver o que vai o que vai rolar aqui vamos ligar pra ver se ele vai abrir se a gente vai conseguir ver que vai abrir aqui né não sei se vai dar pra gente ver ligar aqui na tomada vamos ver ok ligou né esses capacitores velhos é complicado você ficar ligando eles na tomada viu aqui o ledzinho eu desliguei pra ter maior mobilidade esse monitor tá demorando muito pra pra acender vamos ver se ele vai acender aqui se demorar demais eu dou um corte então eu tô com suspeita que não tá gerando alta porque a tela tá muito apagada então eu vou fazer um teste rápido aqui pra ver se tá gerando alta tensão é tá gerando sim tá gerando alta que como eu mexi nos capacitores né e a tela tá muito escura eu acabei suspeitando que não tava gerando alta deixa eu ligar aí eu fiz assim ó coloquei o coloquei aí a chupeta próximo do chassi né não encostar não precisa encostar porque aí você força o sistema dá um curto você vai forçar o sistema deixa ele próximo se ele tiver gerando alta ele vai formar um arco né alta tensão vai formar um arco bom então tá descartada essa hipótese né agora preciso ver porque que ele não tá ele não tá acendendo nada nada bom então pessoal pra eu ajustando aqui o brilho né da de fundo da tela sub brilho aqui ó aqui ó a gente consegue ligar a televisão tá vendo ó televisão não monitor né então agora é uma questão de a gente já sabe que tá ok tá operando né uma questão de achar o sinal certo uma questão de achar o sinal certo aqui na na entrada do monitor né como esse aqui é um padrão deve ser um padrão VGA mesmo só que em branco e preto padrão um padrão antigo né padrão monocromático esqueci não é VGA esqueci o ah caramba me fugiu o padrão que é é um padrão monocromático de monitor né esse daqui pelo que dá pra perceber ele entra o sinal da luminância aqui nesse monitor e pelo do jeito que eu olhei olhando pelo circuito a impressão que dá é que o sinal de fiozinho amarelo é o que é a entrada do vídeo porque ele passa direto por um potenciômetro esse potenciômetro ele vai reduzir ou aumentar o sinal de vídeo que vem daqui da fonte emissora né e os outros dois seriam fios de sincronismo vertical e horizontal no caso mesmo que a gente não tivesse um sincronismo muito bom né dava pra gente fazer uns testes aqui só que eu não tô conseguindo injetar o sinal talvez por causa da frequência do sinal alguma coisa do tipo né eu não tô conseguindo injetar esse sinal pode ser que o amarelo não seja mas eu acho muito difícil não ser o amarelo então eu vou agora eu vou fazer uns testes aqui né colocar aqui nos outros fios eu vou verificar se vai funcionar eu acredito que não seja frequência não tá vamos ver isso aí aí pessoal já temos aqui alguma evolução né já temos aqui a imagem aqui o problema na verdade é que esses dois fios aqui como eu não sei exatamente a ordem que ele vem do do dvd né que eu tenho o sinal de vídeo de quem é o terra tava o contrário era só isso aí a minha dedução tava certa era o amarelinho e o que entra o sinal de vídeo né só que mesmo sem o sincronismo acho que dá pra melhorar isso aqui deve ter algum ajuste aí na placa um trimpote que como eu andei trocando alguns capacitores deve ter saído bastante da frequência acho que dá pra melhorar isso aqui só ajustando a frequência não só com sinal de sincronismo mesmo né e aí nesse caso se precisar de sinal de sincronismo aí eu vou ter que ver o que eu vou fazer né porque aí vai ficar mais difícil porque o dvd não tem sinal de sincronismo e aí vai não sei talvez não tenha pra utilizar direito isso aí mas é isso aí agora eu vou dar uma procurada no potenciômetro e vamos ver o que que se a gente consegue se aproximar dessa imagem estável aí vamos lá aí pessoal eu fiz um teste aqui com o sabão tira manchas né ele ficou até que bem bem mais claro mas ó tá vendo ele ficou bem desuniforme isso porque eu esfreguei bastante bastante não gostei muito do resultado não dependendo de como é às vezes é melhor deixar ele até meio amarelado só dá uma limpeza normal mesmo esse aqui eu deixei ele ainda tá em deixei ele de molho né aí no vídeo até que ele tá bem claro aí eu tô vendo que tá bem claro mas ele não tá muito ele tá bem amareladinho eu vou tentar fazer eu já tô usando mesmo esse monitor aqui pra testes eu vou usar água oxigenada vou misturar o sabão né vou tirar manchas o sabão e água oxigenada eu vou fazer um teste pra ver como é que vai sair aqui então eu resolvi trazer aqui pra fora o monitor que eu acho que dá pra ver melhor e dá pra ver melhor o resultado final tá vendo ele clareou bem ele clareou bem mas ó alguns pontos não teve jeito ele ficou bem amarelado e um dos lados tava mais difícil de limpar que o outro eu acho que provavelmente um tomou mais sol ou um lado ficou mais coberto não sei a questão é que eu fiz vários testes com esse com esse monitor e eu vou dizer o que deu o melhor resultado né claro o resultado final ele ficou até que legal ele não ficou ruim não ele ficou eu achei até que compensou sim apesar de ele ainda ter ficado manchado ele ficou manchado tá vendo principalmente aqui nos cantinhos não sei se no vídeo dá pra ver muito bem eu aqui na tela eu não tô conseguindo enxergar muito bem ele ficou até que bem branco no vídeo aqui pelo que eu tô vendo mas assim ele ficou ainda um pouco amarelado aqui dá pra ver aqui dá pra ver bem a diferença tá vendo claro que aqui ele tem uma faixa mais escura mas ó essa parte aqui ainda ficou mais mais amarelinha só que ele deu uma boa clareada eu acho que compensou porque vai ter que lavar mesmo né então o que eu fiz eu comecei lavando ele só com sabão ele limpou mas ele tava bem amarelinho aí eu coloquei um tira manchas junto com sabão ele melhorou bem ele deu uma boa melhorada porque esses amarelo amarelado do monitor ele pelo menos vamos dizer assim 50% é é sujeira né os outros 50% é o tempo que vai amarelando o plástico então só com um tira manchas ele já melhorou muito já tinha ficado bem legal no final das contas eu fiz uma mistura de sabão pra roupa líquido né um tira manchas e água oxigenada a água oxigenada ela deu um ela ajudou a dar uma clareada compensou também colocar essa água oxigenada eu achei que foi bem né principalmente nos cantos ela ajudou bem a dar uma limpeza aqui nos cantos tá vendo ainda ficou um pouquinho amarelado mas ela ajudou bem porque só com tira manchas a mancha ele agiu mais no centro aqui no canto nem tanto e eu também reparei que tem o plástico aqui da esse plástico aqui ele clareou um pouco pouco melhor do que esse daqui ele ficou um pouco mais clareado né não sei se tem a ver com a forma com que eu passei aqui a o produto né mas esse aqui ele clareou um pouquinho mais não sei se são plásticos diferentes eu tentei passar também antes de fazer essa solução final eu tentei passar só água oxigenada não surtiu efeito tá certo que foi eu fiz um processo em cima do outro né então isso pode ter havido interferências da questão que só água oxigenada não resolveu muito e o sabão líquido com a água oxigenada e o tira manchas e claro esfregando muito muito tem que esfregar muito senão ele não não faz efeito nenhum não foi o que deu o melhor resultado então porque eu fiz o sol com água só com a o sabão de lavar roupa não ficou bom ele melhorou mas não clareou nada e esse último com tira manchas mas o mais água oxigenada ficou bem legal né ficou bem ele ficou ele não dá impressão tanto de estar amarelado você olha que ele está amarelado mas você não ele não causa aquele impacto né eu acho que eu acho que vale a pena sim usar esse método pra fazer a limpeza já que vai ter que limpar mesmo né não custa nada põe uma água oxigenada e já já aproveita e já dá uma clareada o resultado já é melhor né já é melhor ainda eu não vou fazer agora mas ainda quero mais tarde também mas pra fim uma outra oportunidade né é fazer aquele retrobrite que o pessoal fala que é que é também com água oxigenada e tira manchas né eles não usam sabão em pó mas eles colocam se não me engano glicerina pra não secar aí eles fazem um composto passa passa tudo no plástico e deixa numa luz negra eu vou fazer não vou fazer agora porque realmente não tenho tempo não vai dar tempo e eu vou ter que deixar pra deixar esse monitor lá aberto lá também vai ser ruim pra mim mas futuramente eu vou deixar isso aí na lista pra fazer depende até mesmo com esse monitor aqui que ele já tá um monitor de teste né aqueles boneco de teste é e o resultado meu resultado não ficou ruim não ó daqui dá pra ver bem que aqui ficou mais mais claro que aqui tá vendo mas enfim eu acho que o resultado foi legal esse método foi legal agora eu vou montar ele de novo e até fazer uns testes de funcionamento agora que tá limpo o monitor dá pra ver que ele tá marcado dá pra ver direitinho a planilha aqui o risco horizontal vertical aqui e aqui aqui ó aqui tem uma célula também tem um risquinho aqui dá pra ver direitinho agora que limpou que dá pra ver que tá marcado se tudo bem vamos ligar vamos ver como é que ele tá funcionando mas eu acho que não tá bem isso aqui acho que não vai dar pra ficar perceptível quando a gente ligar acredito que não é vamos ver né esses monitores eram muito usados em até mesmo em supermercados né supermercado também usava esses monitores aí eu continuo sem sincronismo vertical tá vendo horizontal ele vai bem mas o vertical não tá indo não não acredito que seja pela resolução mas eu vou pegar o outro computador aqui e tentar numa resolução menor vamos ver que vai dar né Senhor desiste Senhor vai 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 vai